Música Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, estou aqui para o canal, mais um vídeo de react e hoje a gente vai reagir a um sonho do canal do PJ Vai ser Mugiwaras Trap, né no caso Eu esqueci qual que é o título, deixa eu ver aqui, deixa eu corrigir Mugiwaras Trap, Trap, One Piece, Chapéus de Palha Então estou bastante ansioso para poder ver esse sonho que é de um anime que eu curto demais É um anime que eu gosto bastante, eu sou suspeito para poder falar de One Piece, eu já falei isso várias vezes aqui no canal Que é de fato um anime que eu mais gosto, literalmente, então eu sou bastante viciado Não consegui terminar de ver ainda todos os episódios do anime Em específico, eu estou um pouquinho atrás do anime, cerca de uns 15 episódios mais ou menos E eu também estou atrasado um pouquinho no mangá Sei o que acontece, mas estou um pouquinho atrasado que eu não consegui colocar ele 100% em dia Mas eu estou ali, faltando uns 4 ou 5 voluminhos do mangá para poder deixar ele 100% em dia E pessoal, como de costume aqui no canal, eu peço para vocês deixarem um like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem curtir esse tipo de conteúdo A gente está uma meta de chegar a 2k de inscritos e para tornar essa meta subjetiva uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês E para quem quiser e puder fazer uma doação aqui para o canal Aqui no cantinho a gente tem um QR Codezinho com uma chave Pix Então se você puder e tiver condições de doar aqui para o canal qualquer quantia Saiba que será de grande valia e vai ajudar demais Então sem mais enrolações, sem mais delongas Bora chamar a vinhetinha, dar o play e ver de qual é que é esse aqui Esse som maravilhoso Let it go, meu povo Tem muito tempo que eu não vejo nada do canal do PJ Estou bastante ansioso para poder ver esse som aqui, né Curtir juntamente com vocês aqui Então vamos dar o play aqui e ver de qual é que é isso aqui Então let it go Espera aí, está dando uma leve gargaladinha aqui A rede hoje está um pouquinho merda Deixa eu abaixar um pouquinho a resolução aqui Só para não travar Então vamos lá, vamos voltar aqui rapidão E ver como é que está isso aqui Vamos lá, Mofi Let it go De vento em popa o mar se abre Pão e sopa Mão no sabre Mesmo que o céu desabe O mar se curva aos chapéus de palha Ouro, forca, jaula ou corrente Olho por olho, dente por dente Bandeira preta, problema à frente Todos se curvam aos chapéus de palha Pig top ou mob, dick Red fox Pera, mano, é tipo aquelas cançõezinhas mesmo Piradas, como da hora Que foda, mano, já gostei já É bastante, gente Nossa senhora Caralho, o arco final não fala Senão o coração fica apertado Caralho Nossa, eu tô muito foda A história dela é foda É feliz, né, tinha que ser feliz Entenda Cuidado Caralho, a diferença de One Piece do começo pra agora, gente, é gritante. Olha a animação como é que... E a gente fica acompanhando e a gente não percebe, né? Eu vi uma fera, eu fico gigante, a população que você já era. Se toca no bando parceiro, sabe que eu vi uma fera. Não era o monstro que se inscreve, agora ficou a vera. O monstro que te dilacere. Oh yeah, curo feridas no mar, meu capitão vai ser o rei sim. Meus companheiros eu vou cuidar, te guiei e depois vão te cobrar. Caralho, falar com o final o coração dói, velho. Caramba, ficou muito foda essa primeira parte. Vamos ver como é que tá a pegada da segunda agora. Ó, a caixa cruz é brasa também, bicho é banda. Shinyzinho, nem mais. Second time também, você tá doido. Flowzinho cabuloso. Nath Oficial, não conheço. Beat ALC. Mixagem em 9 records. Ou 9 records, não sei. AMV Sugoki. Edição Zit, caramba, é muita gente envolvida. Nossa senhora. Caralho. 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 caralho cara 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 ó ó ó ó ó ó e pode falar que o menino da vila hoje tá aqui aconteceu tudo aquilo que um dia eu já vou repetir quantas vezes for necessário cagar para rega que eles criaram o medo veto faço dele sério seu caramba que foda velho nossa letra tá finis peraqui o músico tu pode cê sabe quem que vai dominar mais essa ue como que o arão na escola na party como é morreu esse novo rei pensei que tu já sabe não há nenhuma novidade mas é quem colère de verdade eu tô com o copo de ruim eu vou passar um lu de guitarra tiro sua a voz é puro assim então calma essa foda o bruxa manda manja viu puxa foda A Robin também, meu Deus. Eu gosto mais dela. Que voz bonita. Caramba, essa cena de Water 7 é muito top, mano. Uh, que top, mano. Uh, Rodrigozinho. Francês, gostei. A referência quando ele fez os 7 minutos lá o drop. Legal, colocar o Sandy e o francês. Essa cena do Enel é muito da hora. A referência aí. Apenas um trago nesse mesmo cigarro. Ah, modificou. Mas peguei a referência. E aí. 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 Oh, ae. Pia. E aí. 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 Amor e ódio, né? Nossa, que foda. Caralho, a parte ficou difícil. Que isso, mano, perfeito. Ah, o Fausto. Caralho, a parte ficou difícil. Caralho, a parte ficou difícil. Se roubar é liberdade, é guerra por um irmão Que top, velho, gostei da frase Minha tripulação permanece do meu lado Inimigos no caminho tentam manchar o legado Incapazes de fudir do alcance do meu braço Todos vão cair na minha mão Trava no olhar do capitão Muita fé e determinação Eles tremem eu ver bandeira da nossa tripulação Acabou? Ah, mano, ficou da hora demais Que isso Parabéns ao PJ e a todos os envolvidos aí, meu amigo Que isso Ficou muito da hora, ficou muito foda Eu curti demais, achei legal, né A ideia de colocar o Luffy como o Taos Então, o Rei dos Piratas O percursor desse Rap Geek Digamos assim, juntamente com 7 minutos naquela época e tudo mais É uma pena, né Esse ato gigante que o Taos deu Mas de vez em quando, quando ele faz essas participações Eu acho muito da hora, que é muito nostálgico, né Você poder escutar de novo as vozes deles Interpretando, né, esses raps geeks e tudo mais Mas gostei demais, perfeito Eu não tenho o que falar, né Literalmente a nata da nata, né Eu curto pra caramba One Piece Eu sou um pouquinho viciado de One Piece Gosto demais de One Piece Então, não tenho o que falar Eu gosto pra caramba É um anime que eu mais curto Então, sem palavras É só agradecer mesmo por eu ter feito essa obra de arte E agradeço a vocês também por terem me recomendado também Esse som aqui pra gente poder reagir junto e conhecer aqui no canal, né E eu peço, pessoal, pra vocês deixarem aqui no campo de comentários Mais sugestões de vídeos, de canais, de react, qual anime, enfim Me deem sugestões que vocês querem que eu traga pra reagir aqui no canal Eu sempre tô lendo o que vocês estão comentando Tento fazer um filtrozinho do que vocês mais me pedem Tento sempre trazer aqui no melhor tempo hábil possível Eu ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo Até